Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos revisar o conteúdo que estamos aprendendo. Vocês vão pegar o livro, módulo 2, abrir lá na página 104. 104 até 107, nós iremos realizar hoje, ok? Então, vamos lá. Você já imaginou construir esculturas ou objetos usando latas? Veja alguns exemplos dessas construções. Dá uma observadinha aí, tem três exemplos. Lá na página 105, também tem mais um exemplo, que é esse trem. Observa aí. Número 1. Você imaginava que as formas geométricas poderiam compor esculturas como essa? Conte para os seus familiares ou a pessoa que está realizando a atividade com você, tá bom? Esse exercício número 1 é só conversa. Número 2. Qual formato de sólido geométrico tem as latas usadas nessas construções? E aí, qual que é o formato? É uma esfera? Um cubo? Um bloco retangular? Um cilindro? Uma pirâmide? E aí, o que você acha que é? Qual formato tem uma lata? Você vai responder com o nome da forma geométrica, ok? O exercício 3 está pedindo para você, está dando uma dica, tá bom? Você pode fazer ou não. Você junte-se ao colega, mas como nós não estamos na escola, você pode fazer junto com seus familiares. E usem a imaginação para criar uma escultura composta de formas geométricas. Esse aí, essa atividade, você não é obrigado a fazer, tá bom? Só se você quiser, ok? Então, lá na página 106, nós vamos dar continuidade, ó. Página 106. Exercício 23. Samanta vai colar retalhos de tecidos em uma caixa, como a mostrada ao lado. Tá vendo essa caixa aí do lado? Samanta vai colar alguns retalhos nela. Então, letra A, contorne os retalhos de tecidos que Samanta vai precisar para cobrir toda a superfície dessa caixa. Nós vimos que essa caixa tem o formato do cubo. Então, quais formas geométricas que está aí na letrinha A você vai circular? Você vai circular o formato de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, para compor essa caixa aqui. Que formato você vai circular, ok? Lembrando que essa caixa tem o formato do cubo. Letra B. Os retalhos que você contornou têm a forma de qual figura geométrica plana. Lembra que a figura geométrica plana é só o lado, né? Da forma geométrica dos sólidos, que é já o objeto. Então, qual que é o formato? É quadrado, retângulo, triângulo? E aí? Letra C. De quantos retalhos você vai precisar para cobrir a caixa? Então, a caixa, a professora já falou que é um cubo. Um cubo tem quantos lados? Você vai contar e aí você vai saber quantos retalhos Samanta vai precisar, ok? Exercício 24. Alessandra vai construir um móvel, parecido com o da imagem ao lado. Mas vai usar apenas pirâmides feitas de papel. Indique quais peças ela pode usar para compor o móvel. Lembrando que tem que ser o formato de pirâmide, tá bom? Então, não pode ser a esfera, não pode ser o cubo, nem o cilindro, nem o bloco retangular, ok? Você vai circular. Página 107, para finalizar. Relembrando todos esses conteúdos que nós trabalhamos, ok? Relembra o que estudamos. Ó, vamos lá. Sólidos geométricos com superfície não arredondada e sólidos geométricos com superfície arredondada. A superfície arredondada são aqueles que podem rolar e os que não podem têm a superfície quadrada, tá bom? Retangular, ok? Então, olha só. Há sólidos geométricos que rolam com facilidade, cilindro, cone e esfera. O bloco retangular tem seis faces retangulares, oito vértices e doze arestas. E aí, ó, tem o formato do bloco retangular. Mais embaixo nós temos o exemplo do cubo. Quantas faces tem o cubo? Quatro. E como que ela é triângulo, quadrado? Quadrado, não é mesmo? Oito vértices e doze arestas, ok? Então, essa atividade foi pra gente relembrar dos conteúdos já trabalhados, ok? Beijos, até a próxima aula, pessoal!